Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal Wagner Costa em Portugal Eu sou Wagner Costa e esse lugar onde eu estou é Alcobaça Faz parte de Alcobaça, é bem próximo do centro onde eu estou aqui Mas é um lugar bonito, tem passado por melhoria, por obra Olha isso aqui, está um pouco parado, tem até uma semana que eles não estão trabalhando aqui mais ou menos Foi segunda-feira, ali bem na frente já tem o continente, pertinho Tem umas casas ali por cima, é um lugar aqui um pouco afastado de Lisboa Está cerca de 100 km de Lisboa Mas é um lugar muito tranquilo Aqui, quando eu cheguei, já tem uns meses, estava em obras E mudou já bastante coisa, que era mato, já estão aqui tudo bonito assim, né E com calçada já está sendo feita, direitinho os pavimentos Está bem bonitinha mesmo, quem viu aqui antes pode ver aí a diferença A rotunda ali também, tinha uns pedaços de concreto para cima, assim, né Umas torrezinhas de concreto, tiraram, fizeram, estão fazendo outra coisa E é um lugar legal, estou gravando para vocês mais uma parte Porque hoje, hoje, eu estou indo com minha mãe para Évora Então, aqui está fechado, eu vou ter que passar aqui Vou ter que dar um jeito de pular essa cerquinha Que eu acabei vindo Vocês vão estar tranquilos, aqui eu passo, de boa A sua perna, a sua outra, e vamos que vamos Então, eu vou levar minha mãe hoje em Évora Depois eu vou falar para vocês como que foi lá Mas, pronto, vou filmar E também, que para mim foi uma novidade, né, a gente não sabia Que ela tem direito a autorização de residência Porque ela é mãe, né, de um português E ela tem mais de 65 anos de idade Então, ela vai ter direito a isso aí, graças a Deus Mas, nem sabíamos Fomos no apoio ao imigrante Na loja do cidadão E nos explicaram isso Muito bom Olha, eu vou dar uma Vou atravessar para cá, na rua Deixar aquele carro passar Vou mostrar para vocês Como que é a vista daqui de cima Aqui de Alcobaça Tranquilão Não estou na faixa, mas eu estou tranquilão aqui Não tem carro nenhum Não vou atrapalhar ninguém Olha as casinhas É um lugarzinho muito bonito A iluminação à noite Muito bonita também Só que Não se enganem Aqui é frio De manhã Quando nós chegamos Hoje eu saí de Lisboa Eram 12 graus Chegando aqui Estava 6 Um frio E tinha que trabalhar, né Fazer o quê? Minha vida Pagar as contas Olha aí Um lugarzinho bonito Daqui a pouco Eu não vou vir mais Para cá Vai acabar A obrinha Então estou registrando aí Aqui o mato já está um pouquinho maior Não dá para filmar direito Mas aqui desse lado de cá Tem umas lojinhas aí Material de Natal Modas e acessórios Bazar Tem um centro médico Eu vim inclusive nesse centro médico aqui Para fazer O exame Para O O IMT, né Instituto de Mobilidade E transporte Que é como se fosse O DETRAN De cá, né Daqui Eu fiz aí nesse Centro médico Bem pertinho aqui Aqui tem outra loja de Petrodomésticos É um lugar assim Se vocês não viram Os outros vídeos que eu fiz Aqui Que é o Cobaça Eu vou colocar Para vocês aí na descrição Maiorga Fica para aquele lado de lá Vou virar a câmera Fica para aquele lado de lá Onde tem aquela fábrica Aí pega uma estradinha E vai para lá Só que para ir a pé para lá Que é o problema Mas Já fiquei sabendo Me falaram Um segundo morador de cá Me disse Que já tem o projeto De ter Uma calçada Até Nazaré Aqui está pertinho de Nazaré Está 6 km de Nazaré Então quem quiser ir andando Quem é igual a mim Gosta de andar para caramba Pode pegar Para ir para Nazaré Aqui tem mais lojas Mais Coisa ali de seguro Loja de seguro De roupa de criança Então a loja É um lugar aqui Que tem tudo E também O arrendamento aqui É mais barato Que como é Mais interior Aqui está 100 km Antes de Lisboa É um lugar que está crescendo também E por enquanto está barato Está barato aqui Tem terrenos baratos também Tem muita casa à venda Muita casa mesmo Vocês virem aí O terreno O vídeo de De Maiorga Vocês vão ver que Tinha muita casa lá à venda Não sei se está vendo ainda Porque já tem um tempinho Já que eu gravei E olha aqui Isso aqui é novo Isso aqui é novo Está até ainda Em obra Mas eu estou passando por aqui Está vendo Para mostrar para vocês Ali embaixo O pavimento Tudo novo Ali está em obra também Lugar bem bacaninha Tem muita Muita coisa ali Aí mãe Falei com a senhora Que tinha aqui A igrejinha dela Com a congregação cristã Em Portugal Tem todas as igrejas Também Quem vier para cá Que Tem receio Ah, mas uma igreja Será que tem? Podem procurar Pessoal Tem sim Na internet Vocês podem ir no Google Digitar o nome da igreja Ou entra no site da igreja Que vocês vão ver Aqui olha aí Obra Obra Isso aqui só Me lembra De que Tem muito trabalho Pessoal Muito trabalho Isso aqui é Exclusivo para Pedreiro, né? Pedreiro e carpinteiro Eu vou atravessar Para o outro na rua E vou conversando com vocês Daqui a pouco eu vou para Estou chegando na estação Já da rodoviária, né? Aqui Quem viu Quem vê o vídeo aí De Alcobaça Que eu coloquei aí Na descrição Vai reconhecer o lugar Que eu vou passar bem em frente A A Passos de conselho, né? Que é a prefeitura Eu entendo como prefeitura Aqui tem loja de contabilidade Se eu tiver errado Pessoal Vocês podem colocar aí Um comentário Mas eu entendo que Passos de conselho É como se fosse A prefeitura, né? Te dar ali Uns conselhos Pronto Aqui eu estou descendo Daqui a pouquinho Eu estou no centro Aqui está perto do Do mosteiro De Alcobaça Ali, ó Eu vou dar um zoom Era um castelo Ali, ó Dá um zoom aqui Deixa eu acertar Que esse aqui tem uma mira, né? Tá vendo? Ele só ficou a ruína Do castelo Aquilo era um castelo Dos moros Né? Eram os antigos moradores Muito tempo atrás Vou colocar aí o ano No outro vídeo Eu falei sobre Sobre esse castelo Né? Ficou só ruínas Ali E tinha um mosteiro Do lado Bem perto Ali Desce uma rua Aí passa Um cruzamento Dois Já está ali na Na praça Que tem um Um O mosteiro, né? Muito bonito Estava em reforma Quando eu gravei Hoje já não está mais Já acabou A reforma Aqui as obras São rápidas Eles terminam As obras rápidas Tem prazo, né? Tem que cumprir o prazo Senão paga Coima Né? Paga multa Tem Imposto Impostos, né? Para pagar Então Aqui é um lugarzinho Bem fixe É bem tranquila Muito Bem parada A cidade Mas eu não sou muito fã De cidade muito parada Não Eu gosto de cidade Tipo Lisboa Tem muita coisa, né? Aqui também tem bastante coisa Embora eu não conheça muito Estou conhecendo aos poucos Já vou sair, né? Aqui, ó É um camping Entendo, ó? Tem um Um monte de Autocaravanas, ó Só paga baratinho Para ficar aí Porque Como eu falei Num vídeo É Aqui Em Portugal É Não pode Estacionar em qualquer lugar, não Autocaravana E ficar Tem Os locais Próprios E aqui Aqui é um lugar, então, ó Vendo? Autocaravanas lá Tudo aí direitinho Vem aqui Para aqui Conversa Ou vem na internet antes Já fica vendo Sabendo quanto que é o valor E Estaciona lá Tranquilo Não é tão caro Que eu saiba Mais ou menos Uns 20 euros Já com a elétrica Com a água Né? Isso é Por dia É mais barato que um hotel, né? E... Pronto, né? Pode ficar a família toda E se ficar Mais de 30 dias Pelo menos O de Lisboa Dá desconto de 50% Se ficar mais de 30 dias Então Né? É bom Bom, aqui eu já estou chegando na praça Tem muito apartamento Muita casa, tá vendo? Como eu falei Não é tão caro Assim Aqui por acaso Eu não vi nada Para alugar Não sei aí se o sol Está atrapalhando aí Na visualização Pelo menos aqui A tela está escura Para mim Espero que não esteja ruim Pronto Aqui, ó Já estou pertinho Desse edifício Dessa Tipo uma moradia Mas é Passa do conselho Um lugarzinho bem bacana Talvez eu estava gravando aqui No vídeo que eu gravei Aqui de Alcobaça Eu ia mostrar para vocês aí Essas Essas Quadras, né? De tênis São uma, duas, três, quatro Quadras de tênis Aí quando eu apontei O telemóvel assim A senhora Não pode não Não quero que grave não Aí Reclamando que eu estava gravando O filho dela Aí eu tive que parar Editei o vídeo, né? Qual que é o teu nome? Ela falou Wagner Costa Pode procurar lá Wagner Costa Olha, se tiver lá meu filho Você vai ver só Ela falou Tá bom Apareceu o filho dela não Tranquilo Até hoje não fui contactado Mas Que coisa se ela quisesse Eu tirava, né? Se aparecesse E tal Aqui Então, gente É o centro aqui de Alcobaça, né? Ali é um É um fórum Na frente Bem aqui, ó Aqui no meu lado direito Tem uma No meu lado esquerdo Perdão Tem uma Um café, né? Acho que mostrei pra vocês Vou atravessar aqui Aqui eu gravei tudo No outro vídeo Eu comecei O vídeo lá do outro lado Ali vocês podem ver Tem detalhes aí Dessa praça Essa pracinha aí Bonitinha também É um lugar bem bacaninha mesmo Você passear Não é só isso Olha aí o Passo dos conselhos, né? Bem legal Parque de Campismo pra lá Tá ali naquela placa Mercado Tem um mercado ali Minipreço também Bem aqui do lado Eu nem sabia Aqui do lado aqui, ó Tem um shoppingzinho Eu vou esperar até Duas horas É uma e meia, né? No ônibus pra Lisboa De lá Eu vou encontrar com a minha mãe Vou partir pra Évora E lá Se Deus quiser Vou gravar vídeos Pra vocês Aí tá aí O centro comercial Tá escrito ali, ó Centrozinho comercial Aí Pronto Tá um Uma Táxi aqui também Na frente E é isso Ali Aqui já é a rodoviária Onde o ônibus para Quem vem de Lisboa Pra Alcobaça Vai parar Bem nessa praça aqui É o ponto Do final dele Ele não para Em todos os pontos Não, tá? Aqui é o É bem Aonde Para Tem um ônibus ali Parado Se calhar Aquele ônibus É o meu E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau